Música Você sabia que a cigarrinha das raízes é uma praga que está presente em todas as áreas produtoras de cana? Ela ganhou muita importância desde o aumento da colheita de cana crua, porque ela causa danos de grande impacto econômico. A cigarrinha das raízes tem um ciclo de aproximadamente 80 dias, podendo completar de 4 a 5 gerações. Uma única fêmea pode colocar até 380 ovos. As ninfas, quando se alimentam, injetam toxina nas plantas, que causam desordens fisiológicos e prejudicam a absorção de água e de nutrientes, acarretando incômodos de menor diâmetro e altura, podendo levar à morte das plantas. Já os adultos injetam toxinas, que causam amarelecimento das plantas, o que causa uma redução da taxa fotossintética. A combinação disso tudo culmina em danos muito expressivos produtor, com uma grande queda de produtividade, tanto em TCH como em ATR, e grandes impactos na qualidade da matéria-prima. Isso sem falar nos danos indiretos, já que uma planta debilitada é uma porta de entrada para novas pragas e doenças, podendo aumentar ainda mais as perdas e a rentabilidade. Por isso, muita atenção à cigarrinha das raízes!